Esta semana está disponível no portal da Prefeitura de Três Lagoas o formulário da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Para 2022, viu? Qualquer pessoa tem acesso, viu gente, a esse documento, inclusive pode sugerir aí melhorias para os setores aqui na nossa cidade. Qual o setor que você entende que precisa de mais investimento? A Dayana Oliveira, ela conversou com o responsável por a elaboração desse projeto e traz mais detalhes. Ao acessar o documento disponível no portal da Prefeitura de Três Lagoas, a pessoa deve informar o seu e-mail, o endereço, o gênero, idade e o bairro onde mora. Isto ajuda a filtrar de maneira mais clara o que cada região julga ser o mais importante. Posteriormente, é possível selecionar quais as metas a pessoa acredita ser mais necessária para cada área sob gestão da administração municipal. Nós temos a figura do planejamento dentro do orçamento da administração pública, onde nós temos as peças de PPA, que é o planejamento que são para quatro anos. Depois nós temos anualmente a LDO, que ela cria metas e prioridades para a elaboração do orçamento e a gente cria o orçamento também. Com as informações a serem coletadas através da participação da população com o preenchimento deste formulário, a Prefeitura consegue avaliar melhor as necessidades de cada bairro e cada região. Consequentemente, as palavras-chave são reunidas pelas secretarias da Prefeitura de Três Lagoas e apresentadas à população para que seja feito um plano de execução de trabalho para o próximo ano. Com essas palavras-chave, cada secretaria vê suas demandas, suas necessidades e a gente copila e cria uma proposta que é colocada para apreciação em audiência pública. Então, o que é essa consulta que nós criamos agora? Essa consulta é isso, devido à pandemia, o problema do nosso coronavírus, que está impedindo essa participação mais direta da população. Então, com isso, nós fomos obrigados a criar outros mecanismos mais próximos. E o que a gente está fazendo agora com essa consulta pública é facilitar essa comunicação com quem quiser participar, a população, a sociedade civil organizada. Então, ali a gente copilou, pegou as informações principais de cada demanda de secretaria e colocou num formulário para que a população pudesse participar. O objetivo, segundo a administração, é saber quais os investimentos a população tem julgado ser o mais importante. Se houver alguma situação não listada no formulário, é possível sugerir uma ação a ser implantada no bairro e região onde habita. E qual a importância da população realmente participar deste procedimento? Ela ter noção de como funciona o atendimento daquela necessidade que existe lá no bairro, na rua onde ele mora, no posto de saúde, na escola, na creche. Então, a população sabe dessas necessidades. Quando nós colocamos palavras-chave, por quê? De uma forma sintética, mas aquilo ali vai ser ampliado. Então, se a população opta por um serviço que acha deficitário, então aquele serviço deficitário vai ser analisado com mais detalhes pela equipe técnica. Então, ela vai visualizar aquilo como algo que tem que ser atendido. Então, por isso que é importante ela estar participando, ela estar opinando e validando aquelas informações para a gente fazer um diagnóstico posterior. E após esse diagnóstico, com a compilação dessas palavras-chave, como isso é posto a apreciação pública? O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o resultado da participação, onde as pessoas vão optar por achar o que é mais importante ou menos importante. Nós vamos colocar isso em resultado, mostrar graficamente como que foi. Posteriormente, a gente vai buscar isso e criar as metas e prioridades para o LDO do ano de 2022. E na audiência pública que nós vamos fazer, nós vamos informar no que se desdobrou, de que forma vai ser efetivamente atendido ou priorizado aquela demanda que foi sinalizada pela participação da população. A Lei de Diretrizes Orçamentárias é responsável por definir metas e prioridades para o orçamento do município. Desta forma, ao preencher o documento, é possível elencar metas de forma participativa, de maneira que as execuções sejam acertadas, como explica o diretor de orçamento. Porque esse ano, nós temos o ano do PPA, que é o planejamento para quatro anos, os próximos quatro anos, que seria 2022 até 2025. Então, no PPA, a gente vai envolver mais ainda a população no planejamento, para ter uma visão que daqui a quatro anos, o que vai ser feito em relação às ações de políticas públicas no município. Então, já estamos partindo dessa premissa, a gente já está fazendo esse contato, através dessa consulta pública, envolvendo as pessoas. E é cada vez mais a gente vai usar os meios sociais, porque é algo que veio para ficar e é uma ferramenta muito boa, porque as pessoas não podendo se deslocar, mas elas podem participar efetivamente.